Eusébio, no Ceará, é um dos municípios com melhor índice de desenvolvimento humano do estado. O avanço foi principalmente em educação. O repórter Emerson Tchallian passou um dia na cidade e conta como a vida dos moradores mudou. Dona Noelia até queria ir mais longe. O sonho era ser empresária, mas ela deixou os estudos e adiou o desejo. Na época que eu estudava, era muito difícil, as coisas eram muito difíceis, não tinha muito curso que nem tinha agora, as oportunidades. Então, parei de estudar. Já Natália, filha de Dona Noelia, vai concluir o ensino médio e faz curso técnico de química. Quero muito fazer engenharia química ou biotecnologia, estou meio que em dúvida ainda, mas eu acredito que eu já estou bem perto de realizar esse sonho. Natália e Dona Noelia vivem em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Um dos municípios do Ceará com os melhores índices de desenvolvimento humano. Nas últimas duas décadas, o índice cresceu 85%, bem acima da média nacional. Entre 2000 e 2010, a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo na cidade cresceu mais de 300%. A escola técnica construída aqui abriu novas possibilidades para muitos jovens. A qualidade aumentou muito. A renda média também melhorou. Passou de R$ 198,00 a 20 anos para R$ 623,00. A expectativa de vida agora é de 72 anos. Você tem uma população, Eusébio, com alta escolaridade por conta desses movimentos do capital imobiliário e pessoas com renda elevada. É evidente que o índice vai captar isso. Dona Noelia, inspirada pela filha, agora voltou a estudar e também vai em busca de seu sonho. Vou fazer a faculdade de pedagogia. Ela trouxe muitos sonhos para mim.